RESIDENT EVIL 4 Para quem assistiu no episódio passado, eu mostrei esse mapa que tem uma sala secreta para a cutscene da Ashley. Lá na parte de baixo, perto dos vinhos, tem as janelas e podemos ver que lá fora tem alguma coisa, alguma pedra, alguma coisa ali na parede. Então ultrapassando a parede para ver, nós vemos isso. Vemos que primeiro a parede desse lado não tem textura, mas vemos que olha só que legal, tem como se fossem várias rochas aqui para demonstrar lá fora. E é realmente muito interessante, olha só a visão panorâmica, legal, legal. Em relação àquela sala secreta, quem quiser mais detalhes, veja o episódio Sala Secreta na Ilha. Agora vamos para a primeira área do Regenerator, cara. Essa área, nós temos umas janelas, cara. Umas janelas que tem uma vista muito misteriosa. Cara, eu lembro, eu ficava olhando para fora dessa janela e pensando, cara, lá fora tem casas, olha só. Tem as empresas lá, como que será que lá fora, cara? E tipo, você nunca consegue ver direito, porque a visão é muito limitada. Em especial, dessa janela, que dá para você ver ainda mais empresas do Guindastra no fundo e ver esse chão na frente. Não sei se mais alguém tinha essa curiosidade, cara, igual eu tinha na época do Play 2. Que naquela época era mais misterioso ainda, né, cara? Porque a resolução era menor, você conseguia ver muito menos. Mas agora, com esse Trainer, é possível. Então, usando o Trainer, eu passei com o Liu pela janela. E vemos que o local é bem detalhado, cara. Sério, é um lugar bem interessante. Dá uma olhada em volta, essa plataforma. As casinhas ali. Vemos que aquele guindastre de fundo, ele na real é uma imagem 2D, né? Eu achei que realmente fosse 3D, cara. Parecia 3D mesmo. Mas é uma imagem 2D, cara. Mas tem aquelas casas ali que são realmente 3D. Tem esse chão, que é realmente uma plataforma 3D, né, cara? Olha só a visão panorâmica. Não tem teto em cima, mas tudo bem, porque ali a gente não veria nunca, né, cara? Mas, mano, o que é muito interessante é... E eu matei a minha curiosidade de infância. Uma visão panorâmica mais abrangente agora. É interessante ver que há uma textura abaixo da terra, né, ali, etc. Tem esse muro que tem uma textura do lado de fora também, algo que é bem inesperado. Mas... É isso. Muito legal, muito legal. Gostei desse mapa, cara. Antes de irmos para a torre do rádio, temos a parte que aparece o primeiro Iron Maiden. Sabemos que o Iron Maiden vem antes da porta. Será que ele está spawnado já lá, antes da cutscene? É o que a gente irá ver. Então entrando nessa área e atravessando os computadores ali, nós vamos para trás da porta aonde o Iron Maiden sai sem ativar a cutscene. E... Não, não. Como era esperado, ele não está spawnado. Ele realmente só spawna ao mesmo tempo que a cutscene ativa. No trainer eu coloquei a opção Disable Spawn, que desativa o spawn dos inimigos. E olha só ativando a cutscene. Como ela fica? Não vem ninguém, cara. E uma coisa interessante é que antes da cutscene não é possível você quebrar a tela, né? A tela da cutscene. Mas depois é totalmente possível. E eu descobri esse detalhe agora, cara, durante a gravação. No geral nesse mapa, não temos muito mais coisas não. Apenas esses vidros que ficam sobressaídos do mapa. É um tanto interessante. E é da hora que dá para quebrar todos eles, cara. E olha só como é que é esse vidro que fica para fora sendo quebrado. É legal que nessa sala, praticamente todos os vidros dá para ser quebrados. Os monitores, os vidros ali dos experimentos. Cara, é... É da hora. Agora chegamos na área muito pedida por vocês. Os arredores da torre do rádio. Olha que panorama louco. Olha o detalhe do céu, galera. Como se estivesse prestes a amanhecer. Eu nunca tinha reparado nesse detalhe. Porque realmente está quase amanhecendo. Quando chegamos no Saddler, já está praticamente de dia. Percebemos que o Rei 4 vai anoitecendo e amanhecendo durante as partes do game. Isso é uma coisa muito interessante. Isso me deu até a ideia de um vídeo, cara. O Rei 4 passa em menos de um dia, velho. Foi o dia mais louco da vida do Leon. Mas se bem que o Leon já passou por cada coisa. Então foi só mais um dia louco na vida do Leon. Como vocês podem ver, eu saí da plataforma e estou descendo na atitude do Leon. Para ver se há qualquer tipo de colisão aqui embaixo. E como era óbvio, não há. E olha só como é que é embaixo do mar, cara. Nós vemos que diversas estruturas são fincadas no chão fundo. Como esses ferros que seguram a torre do rádio. Olha que interessante. Esses cilindros que são as torrezinhas pequenas. Olha só. E abaixo de tudo, claro, o mar. De longe uma das coisas que eu acho mais interessante dessa vista. É esse galpão. No caso tem mais de um igual esse. Mas olha que interessante. As janelas. E ele por fora. O telhado. É bem interessante. É claro. As janelas estão aqui em HD. Como vocês podem ver. Por causa do mod textura HD Project, cara. Mas dentro do galpão não tem nada. Mas é interessante ver que no telhado dele. A textura de dentro é diferente da textura de fora. Mas na real é a mesma textura. Só que a diferença é que dentro. A textura é usada de forma maior. Acho que vocês conseguiram entender, né? Olhando o guindastre dessa vez de perto. No episódio passado eu mostrei o guindastre. Mas somente chegando a câmera perto. Mas agora chegando com o Leon perto. Nós percebemos um detalhe legal. De que o guindastre é feito no tamanho correto. Em relação ao Leon. O Leon caberia dentro desse guindastre. Então é algo interessante. Às vezes coisas que estão para longe no mapa. Eles não precisariam estar no tamanho correto, sabe? Porque eles estão longe no mapa, né? Para demonstrar. Igual a igreja, por exemplo. No episódio da igreja. Que eu mostro que a igreja que fica distante na vila. Ela é uma miniatura. Para parecer que está longe. Mas aqui não. O guindastre é realmente feito em um tamanho real. Que caberia uma pessoa lá dentro. No caso uma pessoa do tamanho do Leon. Cara, o interessante é que aqui. É praticamente uma mini ilha. Mas é sério. É uma mini ilha mesmo. Porque ela é rodeada até por outras ilhinhas. Outras pedras. Olha só. Essa parte do fundo. É apenas uma textura preta. Demonstrando as ilhas. Mas olha atrás como é que é. Tem essas pequenas rochas no mar, cara. Em volta. Na parte de trás. Que a gente nunca veria praticamente. Esse com certeza é um mapa muito interessante, cara. Ele tem vários detalhes por fora dele. Justamente por causa da torre que é alta, né? E assim dando uma visão abrangente ao mapa inteiro. Como vocês podem ver. Assim é a vista da torre. E me diz aí. O que é isso na tela? Oh, sumiu. Voltou. Isso é simplesmente as bolinhas vermelhas. Que ficam no topo das torres de longe. Para aparecer que é aquelas luzes, sabe? Aquelas luzes que tem em topo de torre de rádio. Normalmente para sinalizar aeronaves. Sabe aquela cutscene cativa no castelo. Que mostra o Sadler no seu trono. Até que apresenta o Krauser. Então. Essa cutscene toca no castelo. Mas nós sabemos que. Lá na ilha nós conseguimos chegar nessa sala do trono. Até dá para sentar com o Leon lá. Como todo mundo sabe. Mas a cutscene mostra como é fora do trono. Então se eu for nessa área e sair para fora. Será que conseguiremos ver as estruturas que mostra na cutscene? Bom. Só um jeito de descobrir. Indo lá. E... Passando para fora do mapa. Então eu saí com a câmera primeiro. Para ver como era fora do mapa. E... Infelizmente não. Tudo é completamente preto. Ou seja. Aquela área da cutscene. É uma outra área. Eu tentei teleportar para aquela área. Mas o Trainer. Durante aquela cutscene. Ele não acusa nenhuma área existente. Ou seja. É uma área simplesmente feita para aquela cutscene. Ali no castelo. É uma área separada dessa. Da ilha. Pelo menos assim. Eu achava. Porque eu olhando. Esse mapa. Essa imagem. Olha que intrigante galera. Mostra plataformas ali. Dá sim para a gente ver o corredor do laser. E etc. Mas tem essas plataformas ali. E... Mano. Esse lugar não parece familiar. Esse cenário parece bastante com a área do caminhão. Sabe quando sobe a plataforma então. Então eu fui lá para ver se eu acharia algo. E então vasculhando a área do caminhão com a câmera. Nós vemos que muitas áreas da frente não são renderizadas pelo caminhão não estar perto. E isso é um grande empecilho para a gente conseguir explorar essa área. Aí lá em cima é possível ver um caminhão spawnado. Olha só. Eu fui até ele e dei uns tiros de Shotgun para iluminá-lo. Está bem escuro aqui. E esse deve ser eu acho o último caminhão da área. Que bate no nosso caminhão. Bom. Então vamos ativar o caminhão normal e vamos até lá. E por eu estar sem a Ashley acontece isso daí. Ok. Ninguém pilota o caminhão. Ok. E durante o caminho eu fui por fora do caminhão. Pela rua. E olha que loucura os ganados pulando lá para baixo. E lá embaixo tem colisão. Mano. Sem palavras para isso aí. E eu vi o caminhão inimigo spawnando na minha frente. Olha só. E percebemos que o caminhão não tem colisão. Os ganados passam por dentro dele. Eu consigo também passar por dentro dele e etc. Quase que eu não acerto ele da segunda vez. E quando o caminhão amarelo passa para dentro da plataforma. E ela fecha a porta. O caminhão aqui fora simplesmente desaparece. Pois bem. Chegando na plataforma. Eu subi lá em cima. E mesmo assim. As áreas não foram renderizadas cara. O que me obriga a ativar a alavanca e subir no caminhão. E só o caminhão subindo que as plataformas são ativadas. E sim cara. Sim. É realmente o local da cutscene do Saddler. Mas nós temos pouco tempo para explorar. Porque o caminhão está andando. Enquanto a gente está aqui em cima. Mas dá para vocês verem que sim. É o mesmo lugar. E cara. As plataformas que nós vemos na imagem que eu mostrei agora há pouco. Elas realmente tem colisão. Dá para andar por elas normal. E até as bordas de ferro não deixam você sair para fora. E é possível ver por fora o corredor que representa a área dos lasers né. Eu tentei entrar na casa para ver se lá dentro tinha realmente uma cópia daquela sala do trono do Saddler e não. Mas não sei porque depois de alguns segundos crasha o jogo. Eu acho que é porque eu não estou no caminhão. Eu fiz isso duas vezes e crashou duas vezes. Mas eu acho que era devido eu não estar com a Ashley né. A Ashley normalmente fica no caminhão. E aí quando aparece o outro caminhão ou algo assim deve ter crashado o jogo. Pois eu tentei mais uma vez com a Ashley e o jogo não crashou. E é possível ver até o caminhão spawnando. O último caminhão ele spawna do nada mesmo. Então aquele caminhão que eu mostrei agora há pouco. Não era ele? Não sei. E a buzina toca antes dele spawnar cara. Olha no replay. Em relação ao caminhão preto que nós vimos antes. Talvez era o primeiro caminhão. Só que ele já estava spawnado lá em cima. E depois ele só era deportado para baixo sabe. Pois eu tentei achá-lo de volta aqui em cima. E não. Ele não está ali no lugar. Galera e comparando os mapas do caminhão. Da área do caminhão. E da área depois do caminhão. Nós vemos que é muito coerente. Veja a montagem que eu fiz dos dois mapas somados. Veja que a ponte ali dos lasers. Passa por cima do caminho. Que é exatamente o que acontece também no mapa original. É um detalhe que eu nunca percebi cara. Então realmente aquele corredorzinho ali. Aquela casa é realmente a casa do trono do Cedar. Nós descemos para a área do Ultrace. Conforme mostra o mapa. E voltando para dentro dessa área né. Que seria dentro dessa área. Lá em cima nós vemos que temos umas plataformas ali. Só que como eu falei tem colisão aqui. E conforme nós vamos andando em cima do corredor. Nós vamos descendo degrais de colisão. Como vocês podem ver. Embaixo do corredor percebemos que temos um corredor reverso. Esse seria esse que existe para simular o reflexo. Mas uma coisa que parece não bater muito. É que o teto olhando de dentro. Olha como ele é. Ele é meio côncavo. E na cutscene que representa essa parte lá fora. É reta a laje ali. Bom talvez o teto reto seja maior que esse. Mas mesmo assim não bate muito bem né. Então galera por hoje é só. Esse vídeo eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixe seu like se você não deixou. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ajude-me a chegar a 100k e começar 2019 com tudo. Então compartilhe também galera. E nos ajude a chegar a 100k de inscritos. Estou contando com vocês. Desejo a todos um ótimo 2019. E que suas metas sejam cumpridas este ano. Mas corra atrás. E não espere que elas caiam do céu. A iniciativa para suas metas darem certo. Tem que vir de você. Veja os outros episódios da série galera. Lugares secretos. Nessa série todos os episódios são bons cara. Sem zoeira. Veja lá. Se você quiser saber o programa que eu usei para fazer isto. Veja a série Melhor Trainer de R4. Então é isso. Beleza? Falou é nóis. Até mais. Falou. 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 Falou.